Então, Karna, isso é sem dúvida, Mahabharata Ketá. Karna é uma pessoa interessante e muitas, frequentemente, mal entendida ou incompreendida. Algumas lições, lecciones em espanhol, espero que vocês que ouvem espanhol entendam tudo isso. Algumas lecciones, algumas lições são óbvias. Como, por exemplo, que mesmo uma ancestralidade, mesmo uma linha tão aristocrática, não é espiritual. Que não é, em si, espiritual. Bom, um erro muito comum, um erro muito comum entre devotos é que pobre Karna, pobre Karna. Eu acho que tem milhares de devotos, não é isso? Então, que sentem que são a mãe de Karna, ou que é a mãe que ele nunca teve, ou algo assim. Mas a realidade é que Karna teve pais, padres, seus padres, muito bons, amorosos, devotados a ele. Então, na sua vida, não faltava amor e carinho. Isso ele tinha. Não existia uma, como se diz, nesse sentido, uma déficit emocional na vida de Karna. Ao contrário, podemos observar, e comparando Karna com, por exemplo, Arjuna, seu rival, podemos observar na vida de Karna um problema de carácter. E, como o Braupa sempre explicava, que você não pode insistir que você é uma pessoa boa porque seus pais são bons. Ou porque meus pais são devotos, por isso que eu sou um bom devoto. É possível que seja, sem dúvida. Mas não necessariamente. Por exemplo, vamos comparar Karna e Arjuna, vendo a maneira na qual os dois reagiram, reacionaram, reagiram ao mesmo problema. O verdadeiro problema de Karna não era a falta de amor paternal e maternal na sua vida. Não, isso não foi. O problema foi que ele tinha habilidades além das suas possibilidades sociais. No sentido que, como filho do Sol e de Kunti, ele era de uma raça kshatriya super exaltada. Então, essa frustração de não ter aberto, disponível a ele, uma posição social igual à sua habilidade. Isso foi seu problema. Então, eu digo que Karna e Arjuna são comparáveis no sentido que o mesmo aconteceu com Arjuna. E todos os pândalas, porque quando foram ilicitamente banidos, acho que é em português, banidos à floresta, por quanto? 13 anos, ou algo assim. E eles tinham que viver como mendigos na floresta. Mas o que é interessante, e seu reino foi roubado, mas apesar disso, eles sempre seguiam Dharma. Mas quando o Karna não tinha oportunidades vocacionais, digamos, ao seu nível, ele não seguiu Dharma, ele enganou, mentiu. E isso começou com seu relacionamento com Parashuram, Parashuram. Ele, como se diz na... Assim, quando você faz inscrição numa faculdade, ou faz, como se diz em inglês, aplicação college, assim, para ser... Você solicita, assim, entrada numa boa faculdade. Então, se você mente, se você engana, e diz que, ah, eu tenho um título de não sei que outra instituição, ou que eu fiz essas coisas na minha vida, e não é verdade. Para, assim, passar o vestibular, ou para ser aceito numa faculdade exclusiva. Isso é enganação. Exatamente isso que o Karna fez. Ele mentiu na sua aplicação para a faculdade de Parashuram. Porque ele sabia que Parashuram... Que Parashuram... Só dava esse conhecimento militar a brámanas. Ele tinha um problema com Kshetris. Ele matou tanto Kshetris. Então, Karnath disse a Parashuram, um avatar, uma pessoa muito importante, e Karnath lhe disse que, ah, eu sou um brámana. E foi uma mentira grosseira. E Parashuram soube e descobriu. Então, a essa altura, os pálatas nunca fizeram uma coisa assim. Mesmo quando sofriam tanto. Por exemplo, quando sofriam tanto e os curos, faziam tudo para enganá-los, para matá-los e tudo, eles nunca adotaram a Dharma. Porque tinham muita fé em Krishna e aceitavam seu destino como seu destino. O segundo evento, podemos dizer, na vida de Karna, que é problemático do ponto de vista de ética. O segundo ato problemático ocorreu, aconteceu, na cerimônia de graduação do colégio militar de Dronacharya. Assim como no Brasil, em toda parte, os jovens estudam e depois tem cerimônia de graduação. Então, a família chega tirando milhares de fotos e presentes e parabéns, parabéns, tudo isso, né? Isso é uma coisa já global. E isso também existia na cultura de Mahabharata, cinco mil anos atrás. Os pândavas e os curos estudaram no colégio militar de Dronacharya e depois de completar o curso, eles ouviram uma cerimônia de graduação. Inclusive, os curos construíram arquibancadas, construíram arquibancadas especiais para uma grande cerimônia de graduação, com música, pessoas falando, uma típica cerimônia de graduação, como hoje. Então, os pândavas mereciam, segundo qualquer padrão humano de ética, mereciam compaixão e simpatia especial porque eles tinham perdido seu pai, ninguém mais. Entre todos os curos que estavam lá, também, graduando, todo mundo tinha mãe e pai. Karna tinha mãe e pai. só os pândavas. Dois pândavas eram órfãos. Órfãos. Dois pândavas eram órfãos. E três pândavas tinham perdido seu pai. Uma perda para um chattri é uma perda quase impossível de substituir. Então, os pândavas mereciam simpatia, mas lá no final do programa, perante todo mundo, toda a sociedade, todos os parentes, familiares, amigos, toda a cidade, todo o reino, quase. Essa grande cerimônia é para honrar os filhos que graduaram. E Karna entrou no estádio nessa arena. Karna entrou e sem nenhuma provocação, sem nenhum motivo revelado, todo o Mahabharata está determinado a humilhar Arjuna, se não matá-lo. tem terminado a humilhar Arjuna perante sua família, na cerimônia, cerimônia de graduação. Imagine, no Brasil, uma cerimônia de graduação, que é um jovem que acaba de graduar e que ele perdeu seu pai e no meio da cerimônia chega outra pessoa sem nenhuma provocação e quer agredir esse jovem. Seria super escandaloso mesmo hoje. Seria um escândalo terrível hoje no Brasil. Isso que Karna fez, alguém pode dizer não, mas ele fez isso porque não sei o que, que uma vez Arjuna, não. o Mahabharata não dá nenhum motivo possível na mente de Karna. Simplesmente queria e Karna era mais velho. Ele tinha talvez três anos, três anos mais velho, porque era o mais velho dos filhos de Kanti. Então, uma pessoa menor, menor que você, sem pai, você tem um pai perante toda sua família e você quer humilhá-lo, agredi-lo, isso mostra bom caráter? Eu acho que não. eu acho que não. Então, Karna começa assim. Eu disse que ele não é uma sura porque ele nunca aceitava realmente os truques de Duryodhana. Inclusive, no Mahabharata, cada vez que Duryodhana inventa outro truque assim, sujo, atrás da cortina, Karna sempre fala para Duryodhana pare com isso, somos guerreiros e ele sempre usa a palavra Vikrama, que Vikrama em português seria tem que partir para frente quer dizer Vikrama, se esforçar, mostra a sua, mostra a sua coragem, mostra a sua coragem, age com coragem, talvez uma tradução para comunicar como sou em sânscrito, age com coragem, não com truques. Então, Karna queria isso, mas obviamente uma grande personalidade, mais sem dúvida com falhos, com falhos, com falhos, de caráter, como uma pessoa com falhos de caráter. de caráter, de caráter, para que mesmo que esposa, Obrigado.